Uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em Santa Catarina, nós estamos vendo que 70% do setor ainda não conseguiu recuperar os lucros de antes das decisões da pandemia, e foram muitas as decisões, a maioria estranha. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o Rafael Dabidab, que é presidente da Brasel aqui no Estado, para trazer um pouco mais à luz essas informações precisas e fazer um verdadeiro alarme aqui, levantar um pouco essa bandeira já alaranjada, quase vermelha, porque tem muita gente que quer trabalhar e não está conseguindo porque falta diálogo com o governo. Oi, Dabidab, obrigado por estar com a gente, boa tarde. Boa tarde, Rafael, obrigado pelo convite. Realmente, como tu falaste, a situação é bastante delicada do setor, o que já seria natural depois de praticamente dois anos de pandemia, um dos setores que foi mais penalizado por ações restritivas. O raio-x do setor é muito alarmante realmente, a gente tem em torno de 68% das empresas que operam no setor trabalhando com dívidas, contraíram dívidas para fazer essa... Desses, 18% não estão conseguindo pagar as suas despesas em dia. Embora a temporada tenha iniciado com um bom fluxo de clientes para 65% dos empresários que participaram da nossa pesquisa, o gasto médio do consumidor não aumentou, ele está igual ou pior do que na temporada de 2020 para 54%. Quando a gente teve uma inflação muito alta nesses dois anos, ou seja, quando a gente fala que o gasto médio está igual, ele é um dado ruim, porque a inflação tem um fator nocivo em duas pontas. Uma, para o empresário do setor que vem absorvendo aumentos de custos, tanto é que a inflação da alimentação no lar, que é aquela inflação do supermercado, ela nos últimos 12 meses foi na ordem de 21%, enquanto a inflação na alimentação fora do lar, aquela refeição que você faz num restaurante, no bar, o aumento foi de 13%. Esse dado comprova que o setor vem absorvendo aumentos de custos e sacrificando margem. Aliado ao momento de início de uma longa recuperação financeira em função desse alto grau de endividamento, é fundamental que o Estado de Santa Catarina entre com medidas de apoio ao setor, como o outro dos cinco estados entraram. Vários estados reduziram a carga tributária do nosso setor, justamente porque é um setor que, além dele ter sido muito impactado, ele é um grande gerador de empregos. Então, você baixar a carga tributária do nosso setor, você está favorecendo a redução da mortalidade dessas empresas e favorecendo positivamente a geração de empregos. Aqui em Santa Catarina, nos últimos dois anos, nós tivemos aumento de carga tributária, sendo que a carga tributária já era uma das mais altas do país, então a gente está caminhando na contramão. A nossa expectativa é que no retorno dos deputados estaduais da LESC, eles derrubem um veto do governador que vetou justamente um projeto de lei dos deputados estaduais que equiparava a carga tributária de Santa Catarina ao Paraná, lembrando que a carga tributária de Santa Catarina é uma das mais altas do país. Então, essa medida é extremamente importante para a gente reduzir a mortalidade de empresas exigem de empregos no nosso setor. Os números são visivelmente preocupantes. Você já tem tocado nessa tecla há mais de um ano. O mundo começa a seguir por outros caminhos. Inglaterra, República Tcheca, Croácia, Espanha. E nós aqui ainda discutindo essas coisas, esses pormenores que não aliviam para ninguém. Detalhe que a população já sabe o que fazer e o setor continua sendo penalizado. Vocês não têm mais esperança de que o governo haja dessa forma? Por isso, devem e agora vão pedir auxílio dos legisladores? Ou vocês ainda alimentam uma esperança de que o diálogo, de repente, possa ser estreitado nos próximos meses? Olha, a gente sempre teve aberto ao diálogo, a gente sempre procurou o diálogo, mas a gente sempre percebeu uma falta de sensibilidade do governo do Estado e também de um plano estratégico para recuperar a economia e para recuperar empregos. Não somente no nosso setor, mas nenhum setor da economia que foi impactado goza de algum plano para esse processo de recuperação. Então, a nossa esperança está realmente hoje nas mãos dos deputados estaduais que foram sensíveis a essa pauta, criaram esse projeto de lei, aprovaram esse projeto de lei ainda no final do ano passado, porém ele foi vetado pelo governador do Estado, chancelando essa leitura nossa que não há essa sensibilidade nem essa preocupação, não somente com o empresário, mas também com o trabalhador que perdeu o seu emprego. Você reduzir a carga tributária do nosso setor, você está também estimulando o crescimento das empresas. Empresas que hoje estão no regime do simples e que muitas vezes preferem não crescer, porque quando elas saem do simples há um grande aumento de carga tributária, boa parte desse aumento causado pelo ICMS. Então, isso é uma barreira ao crescimento, isso é uma distorção que nós temos na nossa legislação tributária e que penaliza a geração de empregos. Além disso, se nós considerarmos que o ICMS de Santa Catarina é um dos mais altos do país, por que o empresário vai investir em Santa Catarina e não vai investir em outro Estado? Então, ele também é uma barreira a novos investimentos, tanto de empresários catarinenses quanto de empresários de fora do Estado. Então, essa medida é uma medida de equiparação com a carga tributária nacional, com a média nacional, nós não estamos pedindo uma condição privilegiada dentro do cenário nacional, só deixarmos de ter uma penalização, que hoje não penaliza só o empresário, penaliza principalmente o trabalhador e também o próprio Estado, que com certeza se fizer essa redução, que representa um valor muito baixo em termos de arrecadação, em torno de 40 milhões de reais, certamente esse valor seria compensado pelo crescimento de novas das empresas e pelo surgimento de novas empresas. Então, mostra aí uma falta não só de sensibilidade, mas até de estratégia econômica do nosso Estado pelo desenvolvimento econômico e social. Um setor aí que tem 15 mil empresas, está presente em todos os municípios do Estado, em todos os bairros de todos os municípios. Nós temos grande capilaridade, setor de bares, restaurantes, entretenimento, alimentação fora do lar como um todo. Com certeza. É um dos geradores maiores de emprego e a introdução do jovem no mercado de trabalho. Obrigado. Rafael Dabdab trouxe mais informações para a gente, um alerta que está sendo dada pelo setor já há algum tempo, um setor que tem uma alta capilaridade, inclusive com poder de geração de empregos e desenvolvimento. no nosso Estado, está pedindo nada mais do que diálogo e o bom senso acima de tudo. Obrigado, Dabdab, por estar com a gente aqui. Muito obrigado, Rafael. Uma ótima tarde a todos. Obrigado. Dabdab é presidente da Abrazel, aqui em Santa Catarina.